Salve, salve galera do canal Uno Meta Inveja Para você que não é inscrito no canal já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando com a galera aí Passando aqui para mostrar para vocês um vídeo dos melhores momentos de Uno Meta Inveja Dá uma conferida aí, é um vídeo só de foto, passando alguns momentos de Uno Meta Inveja E em breve vamos estar montando aí o primeiro som de Mala Transforme de Boa Saúde e RN Se você não é inscrito, já vai escrevendo aí para acompanhar tudo, para você não perder Para você acompanhar tudo que vai rolar, a cada dia eu vou estar postando uma coisa nova E em breve aí, se Deus quiser, no final do ano estamos montando o som de Mala Transforme Que é um sonho meu, um sonho que pretendo realizar esse ano, que pretendo realizar no final do ano Em breve vou estar mostrando mais detalhes do som E se inscreva aí, venha acompanhar, venha fazer parte da família Uno Meta Inveja Tamo junto, acompanha aí o vídeo Tudo bem se eu não sei, se eu vou conseguir Yeah, yeah, yeah Diva Se é pra sonhar, sonha e não desista daquilo Só porque não sabem seu nome Espinhos no caminho, isso é fato Mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil Não importa o seu gênero ou sua idade Só importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Para alguns ela não é nada Para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas pra um desafio sequer Eu que decidi trilhar o meu caminho Difícil, não é à toa que eu assisto anime Então me diz Fugir dos problemas, nem sempre é fácil O caminho é difícil, não importa onde vá De como cobre o céu com suas mãos Por mais que você não veja, ele está lá Posso ser imaturo, uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele Então botei um escudo, um passo de cada vez Nada de correr Atalhos são pros fracos, lute por você Faz parte da vida, um dia estar no chão É igual quando você nasce e você não sabe andar Mas com dificuldade se supera E um dia esse bebê aprende até a nadar Não sigo errado, almejando fazer o certo Não se perca no caminho, tudo vai ficar bem Eu sei, de uma coisa eu sei Tentei, com quanto eu tentei, mas falhei Mas sempre tive Deus comigo Bati no meu próprio peito e eu me levantei invicto Me diga, qual é seu motivo pra lutar? Por sua família ou pra uma meta alcançar? Isso não importa, apenas vá lutar Sem olhar pra trás e se fraquejar Já passei por cada parte, então sei que vai ficar bem A dor é só uma fase e ainda vão vir mais cem E mesmo que de espada eu tenha que lutar sem Eu sinto que com meu esforço eu posso ir mais além Mas se a vida lhe bate, não deixe parar Depois se a vida lhe bate, não revide com um soco e se com dois Isso não sei se eu vou conseguir Mas se a vida lhe bate, não sei se eu vou conseguir Mas se a vida lhe bate, não sei se eu vou conseguir Mas se a vida lhe bate, não sei se eu vou conseguir